E aí, galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Birata Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 2 da Cisco, curso Networking Essentials. Vamos lá? Na última aula, então, a gente parou aqui nessa atividade de identificação de endereço IP, e daí a gente vai para o esquema de planejamentos de nomes e endereços. Por que a gente tem esse planejamento? Quando uma rede começa a crescer muito, a gente sabe que ela tem os endereços de localização, são os endereços IPs, mas com uma rede muito grande, fica difícil a gente guardar cada endereço IP. Por isso, existe a possibilidade de a gente dar nome a essas máquinas, a esses hosts, a esses dispositivos. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho diversas salas, onde cada sala tem uma numeração, e daí eu posso nomear cada máquina, por exemplo, aqui, meu nome é C209-1, então eu estou aqui na sala 209, o primeiro PC, e o meu endereço IP é 192.168.3.1. Então, dessa forma, eu consigo tanto ter o endereço IP dessa máquina, mas também encontrar ela por localização física, onde que ela está localizada fisicamente, dentro de uma empresa, de uma sala ou de um laboratório. Recapitulando um pouquinho sobre as representações, a gente viu na aula passada, no módulo anterior, sobre dispositivos finais, dispositivos intermediários e mídias de rede. Mas agora a gente precisa falar das topologias de rede. Nós temos, então, basicamente, duas topologias de rede. A topologia física e a topologia lógica. Quando a gente trabalha aqui na topologia física, a gente está falando especificamente dos equipamentos e como que eles são interligados. Qual é o caminho que cada equipamento percorre e as posições que eles percorrem. Quando a gente fala de uma topologia lógica, eu estou falando, sim, de quem são eles e os caminhos, só que um pouco menos detalhado. Mas, principalmente, eu estou falando de quem são esses equipamentos, ou seja, qual é o endereço IP desse equipamento. Então, para cada tipo de equipamento, eu tenho um endereço IP e aí eu consigo identificar, navegar, trafegar, compartilhar, mandar coisas através do endereço IP. Eu tenho, então, aqui as explicações, basicamente, de redes físicas e redes lógicas. Nós temos, também, nas mídias de redes, algumas divisões. Então, com essa mídia de rede, eu posso ter cobre, que são os pares metálicos que eu comentei, sendo aqui os cabos TP. Fibra ótica, que nós temos alguns tipos, monomodo, multimodo, algumas formas de caracterizar cada fibra ótica. E as redes sem fio. Vale lembrar que a gente, para definir qual é o tipo de rede melhor para ser implementada naquela rede, eu preciso levar em consideração alguns critérios, onde nós temos aqui os quatro principais. Primeiro, é a distância que o meio físico consegue carregar um sinal. Então, aí tem alguns detalhes. Por exemplo, o pares metálico é 90 metros. O ambiente no qual o meio físico vai ser instalado. Então, eu preciso ver se tem possibilidade de passar cabo, se é muito difícil, se eu consigo passar fibra ótica, ou se eu vou ter muitas paredes entre os dispositivos, talvez inviabilizando um Wi-Fi. Eu preciso ver como que está esse meu ambiente. A quantidade de dados e essa velocidade necessária de transmissão. Lembrando que nós temos aí diferenças entre o cabo TP e a fibra ótica, onde a velocidade da fibra ótica é muito superior, só que o custo dela também é superior. E a gente tem o Wi-Fi, que hoje até entrega uma velocidade compatível com o par metálico, com os fios de cobre, os fios TP. Porém, a gente tem aí as interferências que podem afetar na velocidade das redes sem fio. E, por último, o custo que a gente tem das instalações, cada um com um custo maior. Nós temos, então, nos pares metálicos aqui e nos cabos que a gente considera aí meio físico, palpável, nós temos aí o par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica. O par trançado, ele é chamado de TP, justamente pela sigla de par trançado. O cabo coaxial é aquele que geralmente a gente encontra hoje em antenas de TV, mas ele já foi usado há muito tempo atrás como um cabo de rede, principalmente para redes ponto a ponto. E a fibra ótica, que hoje entrega para a gente uma melhor confiabilidade, melhor qualidade e velocidade. Porém, a gente precisa estar atento ao fato dela ser bem mais cara. E também a gente tem aí uma resistência maior a choque, a pancada, a torção dos outros dois. A fibra ótica é mais sensível a essa quebra. Aqui um exemplo da entrega do par trançado. Esse aqui é um sinal puro que vem com os pulsos elétricos, sempre variando aí. Nós temos 0 e 1 e nós temos aqui o sinal que sempre vai ser uma onda quadrada. Quando ele recebe uma interferência, ele vai ter uma perca de sinal e vai sair fora do fluxo do sinal puro. E o computador pode receber algum sinal alterado. O problema é quando esse sinal alterado chega até o computador de destino, ele pode fazer com que o computador não entenda essa informação. Se essa informação chega quebrada, é enviado um sinal de retorno pedindo um reenvio dessas informações. Então, essa informação que chegou quebrada, ela não é aceita e ela tem que ser reenviada. Aqui, então, nós temos os tipos de par trançado. Por que ele é par trançado? Exatamente porque o formato com que ele é encontrado é esse, em pares que são trançados por conta de algumas características de ondas eletromagnéticas, de frequência para ele aumentar um pouquinho o desempenho e evitar um pouco de interferência. Nós temos o UTP, que é o cabo não blindado, então par trançado, não blindado. E o cabo blindado, que é o STP. Esses cabos são mais baratos do que a fibra ótica, atendem até 90 metros de distância, com sua efetividade, mais do que isso pode ocasionar cancelamento, e ele tem diversas categorias. Na figura 2, então, nós temos essas categorias. Um UTP CAT 3, que tem velocidade de 10 Mbps, trabalhando a 16 MHz. O CAT 5, 100 Mbps. O CAT 5e, ele consegue ultrapassar os 100 Mbps, chegando até 1 Gbps, porém com 100 MHz. O CAT 6, também é Gbps, mas com uma frequência maior. O CAT 6a, aumentando a frequência. E aí, o CAT 7, que a gente consegue chegar até 10 Gbps de informação por segundo, numa frequência de 600 MHz. Cada um deles tem as suas particularidades aqui, que estão detalhadas nos recursos. Aqui nós temos a imagem de dois cabos que são do tipo RJ. O primeiro é o RJ11, o segundo é o RJ45. O RJ11, utilizado para telefonia. E o RJ45, utilizado para redes de computador do tipo Ethernet. Ethernet. Aqui, então, nós vamos encontrar o cabo que é usado mais para satélite e TV, mas já foi muito utilizado para redes antigamente. Esse aqui é o cabo, então, coaxial. Nesse videozinho, ele vai mostrar, então, o conector BNC, que é esse saindo aqui, que o nosso cabo coaxial tem um meio, ele tem uma malha e ele tem dois isolamentos. Um que isola da malha para o meio e outro que isola da parte externa. Lembrando que nós temos os dois pontos, sendo a malha geralmente como negativo e o fio de dentro sendo o positivo para transmitir essas informações. A fibra ótica, então, ela é um pouco mais segura e tem aí uma quantidade de camadas maior. Lembrando que ela tem aí uma capa, geralmente de PVC, para proteção externa. Ela tem um material de reforço e essa malha é a que ajuda para que ela não rompa com tanta facilidade na extensão. Um buffer, que é uma área que faz um revestimento do núcleo, uma certa proteção, uma área livre aí, que tem um tipo de equipamento que faz um material, melhor dizendo, que faz aí uma proteção. O revestimento interno, que aí é feito com alguns produtos químicos que são diferentes, um pouquinho aí do núcleo. E o núcleo que a gente tem como o silício ou uma fibra de vidro, que é quem transmite essa informação. Lembrando, ela é um pouco mais delicada para trabalhar, ela quebra com mais facilidade, porém, ela consegue alcançar distâncias muito maiores, com uma velocidade e uma confiabilidade muito grande. Lembrando que o que ela tem de ruim é o valor. Então, para doméstico, é complicado a gente ter aí as nossas redes sendo usadas com fibra ótica. Temos aqui mais uma atividade. Essa atividade, ela vai pedir para vocês enumerarem o que é fibra ótica, o que é cobre. Pessoal, para não ficar muito extenso, que a gente agora vai falar de um assunto um pouco mais detalhado, a gente precisa explicar com um pouco mais de calma, que são as cores para criar os padrões de cabo, principalmente para o par trançado, que depende dessas cores para as conexões acontecerem dentro do padrão e da melhor maneira possível. Beleza? Espero que vocês estejam gostando da dinâmica, gostando da aula. Não esquece de curtir, não esquece de deixar seus comentários se você tiver dúvida, mandar para nós dicas, sugestões, críticas. Mandem para mim no e-mail suas dúvidas, ou no Telegram, ou no Instagram, ou nos comentários do YouTube. Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!